Just me love you Speed it on, só aqui mais shit, isso aqui já nem rap All on the world, but these niggas gon' cap Broca mais alta, mas brincha nem vou Meu carro grita, and I speed it like that Eu não sou da neva, o ovo se for Eu vou pra green, and I get it like Shrek Tudo que eu fiz faz fazer eu suposto You really hate that I get it like that Frota com Kitty na front Eu tô no speak, all my beauty like Bratz Man I'm just talking, they think it's a punch Don't give a fuck, esses niggas are crap You really think you the one Fucking around, you get beatty pras bets Verão a gang, seja só cheira a skunk Pois loropena cantou toda a track Porra tá shirindo bop Amar minha pele vai tocar, cause it's black Dá pra azulado, dá esse tipo um cop Eu cantilinas, I'm feeling like Bratz Eu tá cookin', sou Remy com as plots Viro pro pai Super Mario com a dev Tudo big, I just know we attack We just speed it and speed it and Speed it, I'm talking my shit, isso aqui já nem rap Falando the world, but these niggas gon' cap Broca mais alta, mas brincha nem vou Broca ru, grita, and I speed it like that Eu não sou da neva, o ovo se for Corro pra green, and I get it like Shrek Tudo que eu fiz foi fazer was supposed You really hate that I get it like that Tudo que eu fiz foi fazer was supposed Camelufempo, moi niggas no top Carro na carne, no sound de brinquedo Not too with the... Opa cruz ao crap You really think you the one Fucking around, you get beatty pras bets Verão a gang, seja só cheira a skunk Pois loropena cantou toda a track Porra tá shirindo bop Amar minha pele vai tocar, cause it's black Tapas o lado da CD pra um cop Eu randilinas, I'm feeling like brat Eu tá com quem tá no strength Bolsa e carteira, tem lata e verde Só do futuro, eu tô muito a frente Não falo as demandas, não mostro os dentes Chego e faço bem, my boy Just music, just music I'm talking my shit, isso aqui já nem rap Falando the world, but these niggas gon' cap Broca mais alta, mas brincha nem vou Broca ru, grita, and I speed it like that Eu não sou da neva, o ovo se for Corro pra green, and I get it like Shrek Tudo que eu fiz foi fazer, what's supposed You really hate that I get it like that I'm talking my shit, this aqui já nem rap Falando the world, but these niggas gon' cap Broca mais alta, mas brincha nem foe Broca ru, grita, and I speed it like that Eu não sou da neva, o ovo se for Corro pra green, and I get it like Shrek Tudo que eu fiz foi fazer, what's supposed You really hate that I get it like that Tudo que eu fiz foi fazer, what's supposed Camelo, fã, pro meu niggas no top Carro e na carga, nem são de brinquedos Na tua outra casa, não tem desespero She's catching feelings, but I ain't throwing any Verita loca, no chase a straight henny Fuck this nigga, mudou Joto con hitos, tipa de baio Mundo é insano Jentamente é insano Pensando, pra ver no pano Eu não quero que não faça uma pano Baby topo de gama E nos peixes tem loropiana Ainda fico fã do Tony Montana Parece que é baby da banda Tá como todos lisa Ela que sente a blisa Olhei pro mobilo e vi Mona Lisa Tô sempre um dedo de bolsa e linda De quem tá mais trend, bolsa e carteira Tem nota e verde, sou do futuro Tô muito afeta, não falo as demandas Não mostro os dentes, chego e faço bem Just music Speeded, I'm sucking my shit, isso aqui já nem rap Falando word, but these niggas gon' cap Broca mais alta, mas grinchando e foe Com o carro grito, and I speed it like that Eu não sou down, never once was before Corro pra grin and I get it like Shrek Tudo que eu fiz, vai fazer, what's supposed You really hate that I get it like that Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti